É possível ter uma política exterior de qualidade, aquilo que a gente chama uma boa política externa, num sistema político em crise aguda, quase terminal? É possível que um governo que não sabe se vai sobreviver uma semana ou um mês possa ter uma política externa criativa, inteligente, de acordo com seus interesses? Quer dizer, a pergunta soa assim, sugere uma resposta de que isso é implausível, é difícil, como de fato é, mas não é impossível, sabe? E até o exemplo que eu gostaria de dar a vocês, eu presenciei, de certa forma participei, embora de uma maneira modesta, porque eu estava no começo da minha carreira, mas eu quando terminei o curso do Instituto Rio Branco, eu comecei, entrei no Instituto Rio Branco, em 1958, ainda no Rio de Janeiro, na metade do governo Juscelino Kubitschek, vocês veem como faz tempo. Um dos meus examinadores no exame de ingresso foi o João Guimarães Rosa, que tinha acabado de publicar o Grande Sertão dois anos antes, portanto era uma coisa muito recente. Quando eu terminei o curso, Brasília estava sendo inaugurada e eu fui um dos primeiros voluntários a irem para Brasília, não tanto por espírito de aventura, o heroísmo, mas porque eu estava noivo de Marisa e eu queria casar. E no Rio de Janeiro era muito difícil, porque o apartamento era caro, em Brasília se dava um apartamento de três quartos com aluguel puramente simbólico, ainda pagava o que chamava-se a dobradinha, havia diárias, diárias de gabinete, então a vida material era muito mais fácil. Eu cheguei a Brasília no dia 10 de março de 1961 e fui oficial de gabinete de todos os ministros que se sucederam e foram muitos. Nesse período comecei com Afonso Arinos, na época do Jânio Quadros. Quando o Jânio renunciou em agosto, eu fiquei no gabinete do ministro Santiago Dantas, que era o governo parlamentarista do Tancredo Neves. Depois, quando o governo parlamentarista saiu, eu fiquei no gabinete do Hermes Lima, do Evandro Lise Silva. Eu só saí, antes até com o Afonso Arinos, o Afonso Arinos ficou dois meses, voltou numa segunda encarnação. Eu só saí em meados de 1963, quando eu me dei conta que o regime estava para terminar, e era mais seguro eu sair. Eu, se não tivesse saído, aliás, num certo momento eu quis ficar, foi Marisa que me persuadiu a partir. Eu teria sido caçado seguramente, porque mesmo longe, mesmo tendo passado fora do Brasil os últimos meses, eu fui um dos investigados do AI-1. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas que sofreram com o regime militar tiveram que esperar pelo AI-5, em 68. Eu já estava na primeira lista, logo do AI-1, junto com o Juscelino, com aquele pessoal todo. É claro que no meu caso, muito mais modesto, basicamente, porque eu era oficial de gabinete do Santiago. O Santiago só não foi caçado porque ele estava morrendo, ele estava com câncer. Na hora que o Conselho de Segurança Nacional se reuniu, e o Costa e Silva queriam que ele fosse caçado, o Castelo Branco lembrou que ele estava por pouco tempo mais, de fato ele morreu em setembro. Então ele foi poupado. Mas eu, então, fiquei em todo esse período, participei ativamente, embora de maneira modesta, da política externa independente, que, na minha opinião, foi um dos momentos mais brilhantes de toda a história da evolução da política externa brasileira. Tanto assim que, embora ela tenha sido fugaz, tenha sido abandonada pelos militares em 64, ela acabou voltando de outra maneira com o Geisel e o Silveira. Muitas das inspirações do Geisel e do Silveira vinham da política externa independente. E, de certa maneira, até hoje, o grande paradigma novo da política externa brasileira ainda é a que veio da política externa independente. Então eu acho que esse exemplo mostra que é possível ter uma política externa inteligente, criativa, conceitualmente muito consistente. Talvez tenha sido a política externa brasileira com mais textos conceituais, sobretudo os que foram escritos pelo Santiago Dantas e pelo Araújo Castro, em dois momentos. Então ela é muito consistente como pensamento, como lógica interna. Agora, é claro que alguns podem dizer, bem, mas ela não ajudou a salvar o governo do qual ela era a política externa. De fato, não ajudou. Até se pode dizer que, de certa forma, tenha agravado, porque ela atuou como quase que uma provocação aos elementos que eram muito alinhados à Guerra Fria e queriam derrubar o governo. Então a atitude de não querer condenar Cuba, de tentar evitar que Cuba fosse expulsa do sistema interamericano, tudo isso irritava enormemente os militares. Eu, como eu disse a vocês, vivi aqueles dias. Eu, por exemplo, estava na condecoração do Che Guevara. Fui eu que levei o Che Guevara pela cidade de Brasília, nos seus deslocamentos. Eu estive presente quando o Jânio renunciou. Eu fui até preso porque levei uma mensagem do Afonso Arinos ao Congresso. Eu acompanhei o Santiago Dantas no dia que o nome dele foi derrotado na Câmara dos Deputados para ser primeiro-ministro. Quando o Robert Kennedy desembarcou um pouco inopinadamente em Brasília, na madrugada do dia 17 de dezembro de 1962, que era para dar um aperto no Jânio Goulart, era o começo do golpe. Fui eu que fui a receber. Não havia nenhum diplomata em Brasília. O Hermes Lima me telefonou, eu já estava deitado para ir à base militar, receber o Robert Kennedy. Então, eu vivi tudo isso de perto. E posso testemunhar, portanto, que é possível conviver com momentos extremamente turbulentos e manter uma certa qualidade, sangue frio, uma análise da situação mundial, de uma capacidade de tomar as decisões adequadas para o momento. Feita essa introdução, eu queria dizer que eu não escolhi à toa esse exemplo. Eu não escolhi à toa porque eu, pessoalmente, tenho dúvidas se esse sistema atual, isto é, o sistema político que nasceu com a retirada dos militares do poder em 1985 e que encontrou a sua expressão constitucional na Constituição de 1988. Eu tenho dúvidas se ele vai resistir a essa crise e se ele não vai sofrer uma ruptura. Pode não ser imediata, pode demorar meses ou até alguns poucos anos, não muito, mas que acabe se tornando inevitável. Eu, quando uso a palavra ruptura, eu quero ser muito claro. Eu não acho que ruptura seja necessariamente a repetição de um golpe militar, de um retrocesso, de violência. Eu acho que as condições são muito diferentes do que as que imperavam em 1963, 1964. Nós não temos mais guerra fria, isso é um fator absolutamente fundamental. Os militares não têm nenhum apetite mais, não estão preparados como estavam em 1962, 1963, 1964, ou julgavam que estavam. Porque eles tinham a Escola Superior de Guerra, aquela coisa toda. Então, não creio que seja por aí. Mas pode haver muitas formas de ruptura. Por exemplo, a Primeira República acabou com a Revolução de 30. E a Revolução de 30 não foi um golpe militar, nem foi um movimento primordialmente militar. Acabou tendo uma expressão militar. Mas a Revolução de 30 foi feita por elementos do sistema que se tornaram alienados. Houve um momento em que as sucessões presidenciais eram tão complicadas. Vocês sabem que, por exemplo, Arthur Bernardes governou quatro anos em estado de sítio. Portanto, o que era exceção virou a norma? Então, as classes dirigentes daquele momento se dividiram e essa divisão foi a que proporcionou a possibilidade de um movimento que teve o apoio relutante da maioria das Forças Armadas, no início com muita dúvida, e que no final acabou com a Primeira República. república. Boa parte dos quadros que vinham da Primeira República desapareceram da vida pública. Não todos, mas muitos. E isso pode acontecer e pode acontecer de outras maneiras. É difícil imaginar o como. Vocês sabem que a própria Revolução de 30 tem aspectos que são quase assim de pura casualidade. Getúlio não tinha muito estômago para a Revolução. Ele era um homem prudente. Ele não era um outsider. Ele tinha sido ministro da fazenda do Washington Lewis. Quem o impeliu foram os homens novos, o Oswaldo Aranha, o Lindolfo Collor, aquela gente toda que queria, de fato, mudar o país. Mas ele não queria. Ele relutou até o fim. E se não fosse o assassinato no Recife do João Pessoa, que foi um assassinato por problemas passionais, era um problema de mulher, não tinha nada a ver com a Revolução de 30, mas que naquele clima foi interpretado como sendo, se não fosse aqui, não teria provavelmente havido a Revolução de 30. Teria vindo de outra maneira, mas não daquela maneira que houve. Então, isso apenas para mostrar que as variáveis são muitas. Por isso, é muito difícil. Agora, eu não acho muito fácil esse sistema atual sobreviver. Eu acho difícil, não é impossível. O que o Temer está tentando, até antes desse último escândalo, era mais nítido isso, é tentar estabilizar uma situação inerentemente instável. Ele está tentando da maneira que pode e ele faz isso, basicamente, com o apoio daqueles também que sentem, por intuição, que se houver uma ruptura, a vida política para eles acaba. Então, a aliança, que é uma aliança natural entre eles, os congressistas, o pessoal investigado. Não é só, como se diz, porque eles não querem ir para a cadeia. Isso é mais complexo. Então, ele está tentando, de alguma maneira, estabilizar e usando para isso o interesse da maioria, de que o país não continue pulando de uma crise para outra. O argumento da economia, tudo isso, é o que ele está tentando fazer. Mas é difícil. É difícil porque, eu talvez possa dizer isso depois, porque senão eu vou me perder, mas é um sistema que não deve ser visto, como muitos cientistas políticos vêm no Brasil, como um sistema estático. Vocês sabem que no Brasil há muitos praticantes da ciência política, o Limonje aqui, a Chalub, lá do Rio de Janeiro e tal, que acham que não há nada de errado com o sistema político brasileiro, porque ele cumpre a função básica política de qualquer sistema político, que é produzir decisões. Eu creio que essa visão é errônea porque ela comete, a meu ver, dois equívocos. Primeiro, ela não se dá conta que o preço moral e material das decisões é cada vez maior. Então, torna a relação custo-benefício cada vez mais difícil de defender. E o segundo equívoco é que o sistema não é estático. Ele é como um câncer que cresce por proliferação de células. Se vocês olharem, por exemplo, um dos elementos básicos do sistema político, que é o sistema partidário, vocês vão ver que na época de Geisel havia dois partidos. Com o Figueiredo passaram a ser seis, cinco, seis. Hoje em dia são 36, com 125 mais em vias de formação na justiça eleitoral. É uma diferença entre dois e 36, porque todos eles precisam de dinheiro do fundo partidário, todos eles precisam obter recursos da economia para financiar campanhas. Então, esse sistema, como ele é dinâmico, como eu dizia, como câncer, ele vai proliferando as células, chega um momento que ele mata o organismo. Então, eu não creio que ele possa continuar assim. E, por outro lado, a gente não vê nenhuma disposição efetiva para uma operação como se faria para extirpar as células cancerosas. Quer dizer, mesmo quando o Congresso se dispõe a fazer alguma coisa, é sempre insuficiente. É um pouquinho, quer diminuir o número de partidos, mas não muito. Então, eu acho que eles não vão conseguir. A minha impressão é que eles não vão conseguir. E que vai haver algum problema aí pela frente. Mas isso a gente pode discutir depois, porque é mais sobre o Brasil do que sobre a política externa. Agora, voltando ao nosso tema. Então, nesse quadro, como é que poderia haver uma política externa de qualidade? Aí, eu acho que já ficou claro naquilo que eu disse, que nós precisamos primeiro chegar a um acordo sobre o que é que nós entendemos sobre o que significa ter uma política externa adequada de qualidade. Isso não é independente dos valores. Então, nós precisamos partir nos nossos valores. É claro que os valores da bancada ruralista não são os mesmos valores. Então, o que eles acham que é a política de qualidade, eu nunca acharei que seja a política adequada. Então, nós não podemos abstrair, ficar numa atitude neutra sobre os valores. Mas eu diria aí, voltando àquilo que eu já tinha dito sobre a política externa, é que, em tese, você pode julgar uma política externa desse ponto de vista da coerência e da qualidade intrínseca, da ética dos valores, e você pode também julgar uma política externa do ponto de vista funcional, do ponto de vista da efetividade naqueles termos que os cientistas políticos gostam de falar, que as políticas públicas, em geral, se destinam não só a resolver os problemas, mas a gerarem apoio aos governos que tomam essas políticas, que executam essas políticas. Uma política externa efetiva seria uma política externa que, além de lidar bem com os problemas do mundo exterior, seria capaz de gerar de volta um apoio de segmentos expressivos do sistema político, dos partidos, dos políticos, da opinião pública, da imprensa, reforçando o governo. O problema é que nem sempre é fácil tentar conciliar uma política de valores com uma política efetiva, funcional. É um pouco aquele velho problema da ética, de Max Weber, da moral de intenção, da moral de responsabilidade, tem algo a ver com isso. E aí, então, nós temos que nos perguntar, numa situação como essa, qual seria a política externa. Eu vou começar por esse momento que nós estamos vivendo, como se, por hipótese, o Temer conseguisse uma sobrevida de algum tempo, não sei quanto. Você sabe que ele está sobrevivendo, entre outras razões, porque não é muito óbvio qual será a alternativa ao Temer. Ele ganhou tempo com essa história aí da perícia, essa coisa toda, mas o verdadeiro tempo que ele ganhou não é por isso, é porque as pessoas não têm consenso sobre quem deverá tomar o lugar dele e como fazer essa escolha. Então, quando não há consenso se as eleições devem ser diretas ou indiretas, e não há consenso nem dentro de cada uma dessas formas. Se vocês forem ler o jornal de hoje, vocês vão ver que já há uma grande divisão entre a Câmara e o Senado, porque como não existe até hoje discriminado um texto de lei que determine como vai ser a eleição indireta, se for apenas na base de um homem e um voto, a Câmara tem um peso maior que o Senado. Então, não há consenso sobre nada, como é que vai ser a votação, quem é que deveria ser escolhido, se a pessoa a ser escolhida deveria ser filiada a um partido ou não, se pode ser um magistrado. Vocês veem, é uma situação muito curiosa e praticamente sem precedentes na história recente do Brasil. Em 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto, em outubro, havia uma situação também muito singular, porque o Getúlio, em novembro de 1937, quando ele deu o golpe e anunciou a carta que chamava-se a Polaca, porque era imitada da constituição da ditadura de direita da Polônia, mas na verdade era uma carta fascista, corporativista, essa carta nunca foi aplicada, porque o Getúlio preferiu governar de uma maneira sem nenhuma inibição, nem mesmo de uma carta fascista. Por exemplo, a carta previa eleições que nunca se realizaram para eleger um vice-presidente, para eleger uma Câmara, nada disso se fez. Então, quando ele foi derrubado, não havia nada, havia um vácuo absoluto. E como não havia regras, não havia presidente da Câmara, nem sem nada, nem coisa alguma, escolheu-se o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o José Linhares, que, aliás, se desonvou nomeando todos os parentes, inclusive um deles, um filho dele, para diplomata. Foi antes do Instituto Rio Branco entrar em vigor. Mas ele durou muito pouco, porque, como nada estava previsto, a eleição foi logo em dezembro. A eleição foi em dezembro, ganhou o Dutra, o Marechal Dutra, e logo tomou posse e acabou. Foi uma coisa rápida. Hoje em dia nós não temos essa situação, porque, de um lado, o vácuo não é tão grande, porque tem aí alguma coisa, mas faltam regras para esclarecer como vai ser o futuro. Enquanto isso não se esclarece, o Temer vai ficando. Vai ficando porque ninguém quer, obviamente, que ele saia, de repente, sem que se tenha, pelo menos, um esboço. Eu já assisti, como foi, quando o Jânio renunciou à votação da emenda parlamentarista, foi um negócio muito complicado, porque aí, feitas pressas, se esquece muita coisa. Então, vamos admitir que ele sobrevive há algum tempo e que o ministro continue, o Aloysio Nunes, enfim, por algum tempo. Então, que política ele pode ter? Bem, aí também, continuando com esse raciocínio quase didático, vocês teriam que se perguntar quais são os problemas que o governo enfrenta no setor externo. Os problemas iniciais, que era quase aquele do reconhecimento, Aquilo já passou. Mal ou bem, as pessoas nos outros países se acostumaram que essa situação brasileira está aí para ficar, já está durando um ano. Então, não é um governo que brilhe pela legitimidade. Ninguém aí no exterior acha uma coisa. Mas é um regime, um sistema tolerado. tolerado. E, nesse sentido, o presidente vai às reuniões dos BRICS, do G20, ninguém contesta que ele vá à reunião em nome do Brasil. Então, pode-se dizer que esse problema está resolvido. Foi o problema da época do Serra, daquele começo, etc. Houve também um período em que o governo ficou um pouco obcecado com a história da Venezuela, depois se deu conta que o problema da Venezuela é crônico, que não é uma coisa que vai desaparecer de uma hora para outra. E acho que isso também desapareceu um pouco do radar. O resto que se pode dizer desse governo, tem muita coisa aí que se lê no jornal, mas são banalidades. Essas banalidades, o governo deve procurar fazer acordos em livre comércio com quem? Nesse momento em que ninguém quer fazer acordos, nem mesmo os antigos advogados do livre comércio querem fazer acordos. Você vai fazer acordos com quem? Então, essas coisas são essas bobagens que todo mundo repete, os jornais com grande serenade, os editoriais. Mas que todo mundo sabe que não é para levar a sério, porque não há condições para isso. Nem é um problema do Brasil no momento. Porque uma coisa curiosa, que vocês não devem esquecer, é que de todos os problemas internacionais, o Brasil, que é um país que há muito tempo não sofre ameaça militar e externa, desse ponto de vista, o Brasil está muito numa situação completamente diferente desse país do Oriente Médio, desses países que estão aí na linha de frente do terrorismo. O Brasil que não tem esse problema, e não tem há muitos e muitos anos, vocês sabem que daqui a alguns anos nós vamos completar 150 anos ininterruptos de paz com todos os dez vizinhos. A nossa última guerra de verdade, guerra nacional, foi a Guerra da Tríplice Aliança, que terminou no dia 1º de março de 1970, de 870. Você sabe que eu lembro bem da data, porque 1º de março é meu aniversário, mas não é por causa minha que tem a rua 1º de março no Rio de Janeiro, é por causa dessa, do fim da Guerra da Tríplice Aliança, que é a data da morte do Solano Lopes. Então, um país como esse, qual é a grande ameaça que ele costuma ter do exterior? É aquilo que se chamava o perigo do estrangulamento externo, isto é, de não ter mais possibilidade de pagar pelas importações essenciais. Quase todas as crises brasileiras foram pontuadas por problemas de estrangulamento externo. E assim foi na época do João Goulart. O João Goulart tinha um problema grave de dívida externa, dependia do exterior. O exterior, naquela época, era sinônimo de Estados Unidos. Portanto, para resolver os problemas da dívida externa, para poder importar, ele dependia dos Estados Unidos. E aí era um dos impasses da política externa, porque os americanos só estavam dispostos a ajudá-lo se ele escolhesse. Como disse o Robert Kennedy, depois de estar aqui e dar esse aperto no Goulart, ele disse numa conversa que foi gravada e agora está sendo desgravada nesse projeto da George Washington University. E ele disse, he's got to choose. Quer dizer, ele tem que escolher. Ele não pode ficar nos pedindo 250 milhões de dólares e ao mesmo tempo ficar aí sem querer escolher. Ele tem que escolher um lado ou outro. Ora, a essência da política externa independente era não escolher. não era no sentido negativo, não era nenhum sentido neutralista. A política externa independente se recusava a olhar o sistema internacional pelo prisma da Guerra Fria. E os americanos não aceitavam outra coisa, como também os soviéticos. Tanto assim que a política externa de Fidel foi mais efetiva do que a política externa independente, porque ele escolheu. Ele escolheu o lado da União Soviética e até hoje o regime está aí. A União Soviética o defendeu. O Brasil não escolheu e caiu. Então, desse ponto de vista do estrangulamento externo, pela primeira vez, essa aqui é uma crise sui gênesis. Eu acho que é a primeira grande crise brasileira em que tudo está ruim, menos o setor externo. O setor externo não tem, nesse momento, problema nenhum. O Brasil está com reservas enormes. A balança comercial, nesses últimos 15, 18 meses, até antes do impeachment, começou a se recuperar muito, em parte por causa da recessão, do colapso das importações, mas agora também porque as commodities estão se recuperando, a China deu um novo alento. O Brasil está com superávites enormes na balança comercial. O déficit em conta corrente, que é sempre aquilo que é a morte dos governos, foi o problema do Fernando Henrique, em 98 e 99, quando o déficit em conta corrente estava chegando em 4,5% do PIB, e agora está em 2%, está diminuindo muito. O Brasil não está tendo problema de atrair capitais que vêm aqui com ideias especulativas para fazer o que ele chama de arbitragem da taxa de juros, porque ainda a taxa de juros é alta no Brasil. Então, o Brasil não tem nenhum problema no setor externo. O Brasil não precisa do Fundo Monetário, não precisa do Banco Mundial, não precisa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, não precisa fazer acordo de livre comércio, porque está vendendo a beça, está vendendo muito. Então, a culto prazo, não é um país que tenha graves problemas internacionais, desse ponto de vista, que ameacem a sua sobrevivência. Então, o que ele poderia fazer? Aí, eu diria a vocês, tanto em relação a este governo, como a um outro qualquer que saia de eleições, caso haja eleições em 2018, esse governo vai ter que analisar a sua posição no mundo, e vai ter que se definir em função dos problemas, não só os internos, porque, como o que eu estou procurando passar a vocês, não é que o Brasil não tenha problemas, ele tem todos os problemas, ele tem problemas que não são resolvidos pela política externa. A política externa não salvou o Goulart porque não podia salvar o Goulart. E a política externa não pode salvar o regime brasileiro nesse momento. Porque, é claro, eu estou dizendo em termos muito absolutos, alguma coisa ou outra pode ajudar, pode também atrapalhar, é claro, a possibilidade de atrapalhar é muito grande. Mas o que eu quero dizer é que, na essência, os problemas dos quais nós dependemos estão aqui mesmo, aqui dentro. São problemas do sistema político que nós temos que resolver, e depois, como vai estar o crescimento econômico, como voltar a distribuir a renda, essas coisas todas. Esses problemas são fundamentalmente domésticos. Agora, um país nunca está num vácuo, ele está inserido num sistema político. E o sistema internacional, nesse momento, também é um sistema que está vivendo um momento muito crítico. e não é só por causa do Trump. Eu acho que também as pessoas estão ficando com essa obsessão de falar do Trump. E eu gostaria de sugerir a vocês duas coisas. Primeiro que o Trump não é essa novidade absoluta, mesmo na evolução americana. Antes do Trump, todo mundo acha que é inédito que era o Obama, mas antes do Obama era o George W. Bush. O George W. Bush fez barbaridades piores, em termos objetivos, do que o Trump fez. O Trump fez muito estrago verbal, mas ele não fez nada que se comparasse, por exemplo, a invasão do Iraque contra a posição do Conselho de Segurança da ONU. E essa, sim, é uma decisão de uma gravidade extrema, e que desencadeou um tipo de consequência que nós estamos vivendo até hoje. E não fez nada parecido ao que o George Bush fez com Guantanamo, que criou com a prisão de Abu Ghraib, com a aprovação da tortura como uma tática usual dos serviços de inteligência. Ele não inventou a teoria do eixo do mal, a teoria dos preemptive attacks. Então, eu preciso lembrar que o ponto fora da curva foi o Obama, não foi o Trump. O Obama é que deu aquela esperança toda de voltar a resolver os problemas por negociação, como no caso do Irã, ou pela diplomacia, como no caso de Cuba. Mas, antes e depois, era ruim. E, se a gente for olhar a sociedade americana, a gente precisa ver que, antes desse pessoal que votou no Trump, dizem por causa da globalização dos empregos, já tinha o Tea Party. O Tea Party não tinha nada a ver com isso. Ele estava aí ativo há muito tempo. A deriva americana para posições de direitos vem de muito tempo. Vem de muito tempo. Vem da época ainda de Ronald Reagan, com formas diferentes. Então, o Trump pode desaparecer. Hoje, se vocês entrarem no New York Times, vocês vão ver que tem um artigo que diz assim, mas será que nós queremos mesmo o Mike Pence como presidente? Porque, se você tira o Trump, é o Mike Pence. O Mike Pence é o partido republicano mais direitista e tudo. Então, não é o Trump. O Trump é uma expressão de alguma coisa que é muito maior do que a dele. É claro que ele traz todo esse estilo pessoal bizarro, excêntrico. Mas vamos com cuidado. Analiticamente, não é só o Trump. E também não é só os Estados Unidos. Porque nós estamos vendo aí que os americanos tiveram um impacto muito grande no agravamento dos problemas do Oriente Médio, do Oriente Geral, dos problemas do chamado fundamentalismo islâmico, do terrorismo. Mas ninguém vai dizer que eles estão na origem disso. É claro que esses fenômenos têm causas específicas, próprias, que são muito mais complicadas. E, além desses problemas, questões como essa que têm a ver com a globalização, com os empregos, já vêm de longe. Há uma fórmula muito feliz do Pascal Lamy, quando ele estava deixando a OMC, ele fez lá uma palestra, da qual ele não extraía, a meu ver, as consequências necessárias. Mas ele dizia uma coisa interessante. O sistema atual não está revelando capacidade de resolver três problemas básicos da sociedade humana e do ser humano hoje. O problema da desigualdade crescente, o problema do desemprego estrutural, agora agravado com robôs e tudo, e o problema do aquecimento global. Esses três problemas, o mundo, tanto o sistema político internacional como o sistema econômico internacional, estão perplexos, não sabem como resolver. O desemprego estrutural, isto é, a permanência na Europa de níveis de 9%, 10%, vem desde o segundo choque de petróleo, em 1979. Nunca caiu abaixo disso. A desigualdade, não preciso dizer a vocês, está cada vez maior. Nós estamos vendo isso a dia a dia. O aquecimento global, que é a mãe de todos os problemas, para usar aquela expressão do Saddam Hussein, porque o aquecimento global não é uma matéria de opinião, é uma matéria de ciência. E se nós todos aqui temos formação científica e se acreditamos que a ciência climática está certa, é uma questão que, se não for pelo menos atenuada, põe em perigo a sobrevivência da civilização tal como nós a conhecemos. Portanto, os outros problemas vão depender da forma como nós lidarmos com o aquecimento global. O sistema não está sendo capaz de tratar esses problemas. Está tentando encontrar uma solução aqui e ali. Agora, o que eu quero dizer quando eu falo em sistema? Eu tenho em mente uma coisa muito clara e muito definida. É a organização do mundo que foi realizada basicamente pelo impulso do presidente Franklin Delano Roosevelt no final da Segunda Guerra, com o apoio relutante da Inglaterra e mais relutante ainda da União Soviética, e que se expressou em Bretton Woods, a criação do Fundo Monetário do Banco Mundial, mais tarde do GATT, e no plano político a Carta de São Francisco em 1945 da ONU. Quer dizer, esse sistema das Nações Unidas é que eu tenho em mente. Agora, eu acho que todo praticante de relações internacionais tem que fazer uma distinção, assim como se fazia há muitos anos já, a distinção já desde os franceses, entre o país legal e o país real, nós temos o sistema internacional legal e o sistema real. O sistema legal é esse, da Carta das Nações Unidas, em que, por exemplo, a guerra é proibida, você só pode usar a força ou em legítima defesa ou num daqueles casos que a Carta das Nações Unidas define com aprovação do Conselho de Segurança com todos os cinco membros permanentes. Esse é o sistema legal. O sistema real é um sistema em que os americanos invadem o Iraque, em que os russos tomam a Crimeia, é tudo fora do sistema legal. Então, há uma tensão, há uma tensão entre o sistema legal e o sistema real. não se pode menosprezar nenhum nem outro. Eu me insujo muito contra aqueles que dizem mas a ONU não vale nada, ela não consegue... Não, ela vale muito. Se vocês lerem esse livro de Sleepwalkers, sobre como começou a Primeira Guerra Mundial, no final ele diz, olha, uma das razões fundamentais da Primeira Guerra Mundial ter eclodido foi que naquela época não havia um sistema internacional em que todos os atores pudessem conversar numa mesma sala. As pessoas tomavam uma decisão em São Petersburgo, em Berlim, em Viena, interpretavam mal as decisões. Não havia nem sequer um fórum para se conversar e para tentar evitar alguma coisa irreversível. Então, um sistema internacional como o que nós temos não é para jogar fora, ele já dura 72 anos. A Liga das Nações durou 20 anos, menos que uma geração humana. Em 72 anos, ele evitou uma Terceira Guerra Mundial. É claro que o poder destrutivo das armas nucleares também pesou e muito. Mas não há dúvida que não é uma coisa à toa evitar a Terceira Guerra Mundial, evitar o uso de uma arma nuclear. Nunca mais, depois de Hiroshima e Nagasaki, alguém jogou uma arma nuclear em cima de pessoas. Esse sistema se mostrou suficientemente plástico e flexível para acomodar a ascensão da China. Nos anos 70, quando se decidiu, afinal, permitir que a China popular tomasse o seu assento como um membro permanente da ONU, ela emergia apenas a Revolução Cultural. Imaginava-se que ia ser um deus dos acudas, que eles iam praticamente acabar com o sistema. E não foi o que se viu. Os chineses, na verdade, se acomodaram muito bem, porque as pessoas se esquecem que a China tem todo o interesse na manutenção de um sistema que tem sido ótimo para a China. A China está fazendo a sua grande transformação, está crescendo há 30 anos. A taxa fantástica é dentro desse sistema, desse sistema econômico, comercial, político. Por que ela iria destruir o sistema? Ela não tem interesse nenhum em fazer isso. Então, esse sistema também acomodou o fim da União Soviética. Quando a União Soviética explodiu em 15 países, poderia ter havido alguém que dissesse e disse, é bem, mas a Rússia agora não pode ficar mais como membro permanente? Não é mais a União Soviética? Mas ninguém disse isso. Então, a Rússia continuou, né? Então, esse sistema tem valor. Ele tem muito valor. Mas, é claro que é uma tensão permanente. Ele está sob ameaça. E aí é que eu quero chegar na parte que eu vou concluir. Esse sistema internacional está hoje sob uma tensão muito grande. Ele está sob uma tensão muito grande porque o país que lhe deu origem, que é os Estados Unidos, e que ainda permanece a potência com mais força no sistema internacional, vem se afastando do sistema que ele criou há muitas décadas, não é de agora. Os americanos se especializaram em não assinar ou desassinar, como eles dizem, grandes convenções, desde a Convenção dos Direitos do Mar até a última Convenção de Direitos Humanos sobre pessoas com deficiências. Os americanos cada vez têm menos entusiasmo, cada vez têm menos crença na elaboração de normas por um processo coletivo de negociação. Isso que eles mesmos chamam de a rule-based system. Quando nós lemos os editoriais do Economist, que é preciso cuidar da Coreia do Norte dentro das normas do rule-based system. O rule-based system é um sistema em que as regras, as normas, são negociadas coletivamente. Alguns têm mais poder do que outros, mas são produto de uma negociação, de uma abordagem que nós chamamos multilateral. Os americanos cada vez têm menos paciência com esse sistema. Não aceitam as regras multilaterais, vão se retirando, não aceitaram o Tribunal Penal Internacional, não aceitaram o acordo contra as minas pessoais que teve que ser negociado fora da ONU, porque os americanos não deixaram dentro da ONU, não aceitaram o Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Então, eles estão aceitando cada vez menos. E agora estão dando mostras que não querem aceitar mais o sistema de solução de controvérsias da OMC. Então, nós o que estamos vendo é um sistema criado por um grande país que hoje resolveu seguir o seu caminho próprio, que ainda não saiu, não deu as costas, não saiu do Acordo de Paris, por exemplo, está ameaçando sair, mas não saiu, mas que está crescentemente rejeitando o sistema baseado em normas. Eu diria a vocês, e aí é realmente para concluir, essa é a essência da situação atual. O problema atual fundamental é esse. E uma política externa como a do Brasil, e não só a do Brasil, a de todos aqueles países que não têm força militar própria, e que, portanto, mais do que os outros, dependem de um sistema baseado em normas, a política externa desse país tem que ser norteada, orientada para a defesa dessa abordagem, para o fortalecimento do sistema legal, para o fortalecimento do Acordo de Paris, de todos os acordos que nasceram de uma elaboração coletiva. E procurar contribuir, é claro, para aperfeiçoá-los, para corrigi-los, para melhorá-los, em todos os sentidos. Agora, isso tem implicações na política interna. Por exemplo, um país que quer ter, em matéria ambiental, uma posição ativa, na busca dessas normas, não pode ter um congresso que aprove uma lei reduzindo as áreas de proteção na Amazônia, ou que decida fazer com que as reservas indígenas não sejam mais elaboradas como antes. Então, a bancada rural é um pouco o equivalente brasileiro do Trump ou do Tea Party. Então, é difícil imaginar que se possa ter uma política externa com valores num governo que dependa da bancada ruralista para sobreviver. Então, daí vocês deduzem que para nós podemos ter uma política externa, nós vamos ter que ter um outro tipo de governo. Porque nós estamos vivendo uma situação, de certa forma, bizarra. Porque o maior paladino hoje desse sistema inspirado nos valores ocidentais é uma imensa potência não ocidental. Nós não sabemos se ela faz isso por sinceridade ou por causa do interesse, conforme eu disse, porque ela é beneficiada por esse sistema, mas é um fato que, comparado aos pronunciamentos dos Estados Unidos, sobretudo nesse momento, o discurso do presidente da China, o discurso oficial chinês em favor do Acordo de Paris, do combate ao aquecimento global, da busca de fontes de energia limpas e renováveis, a defesa do livre comércio, do multilateralismo comercial, esses todos eram os valores americanos, eram os valores tradicionais do Ocidente durante muitas décadas. e é curioso que hoje esses valores se veem sob assalto do maior país do Ocidente e com a defesa do maior país do Oriente. Porque nós, de fato, não sabemos direito qual seria o papel da China num sistema internacional em que ela se tornasse, de fato, a primeira potência. Ela ainda não é. Ela tem, obviamente, alguns trunfos enormes, sobretudo o poder financeiro. Por exemplo, é muito impressionante essa iniciativa atual do One Belt, One Road, em que os chineses estimam que, ao longo de anos e até de décadas, seria necessário investir pelo menos um trilhão de dólares, um trilhão, para construir uma rede enorme de ferrovias, de estradas, de rodagem, de portos, para criar uma espécie de nova geografia do comércio. Porque, vejam vocês, o problema da China é que, para nós, a China é periférica. A China é como que antípoda, está do outro lado. eles agora querem construir um sistema em que eles sejam o umbigo do mundo. Um sistema de uma rede em que eles é que são o coração, o mapa do mundo passa a ser como aqueles mapas que, na época da cristandade, tinha como centro do mundo Jerusalém, porque Jesus tinha sido crucificado em Jerusalém, então o mapa todo era feito com Jerusalém no meio. Então, é como se Pequim seria o meio desse mapa. Vocês sabem que é uma coisa muito interessante o que eles estão fazendo, porque eles estão, de certa forma, transformando um sistema que é marítimo num sistema terrestre. Porque os especialistas em geoestratégia sempre costumaram dizer que se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, essa guerra seria naval, não terrestre. Porque as duas primeiras guerras mundiais foram basicamente lutadas, combatidas, entre a Alemanha e a Rússia, no coração das terras, como diziam os geopolíticos, não, maquindas, ficavam... A luta era onde? Na Polônia, na Bielorrússia, nos países bálticos, naquele miolo da Europa, ali é que eram as grandes guerras. Já uma guerra que tivesse como adversários os Estados Unidos e a China seria uma guerra naval. Porque todo aquele centro de produção econômica, industrial, política daqueles países asiáticos estão ou na costa, ou em ilhas, ou em penínsulas. A Península Coreana, o Japão é um arquipélago, as ilhas da Indonésia, as ilhas das Filipinas, a península onde está a Singapura. Portanto, seria uma guerra basicamente marítima, uma guerra de marinhas, onde a marinha americana de longe, você sabe que a marinha naval, a marinha de guerra americana, desloca um peso em toneladas que é maior do que a soma de todas as cinco ou seis marinhas que vem em seguida. então é uma forma, inclusive, de, de certa forma, neutralizar a grande superioridade naval americana e de usar o caminho pelas estradas de ferro, atravessando a Rússia, atravessando aqueles países da Ásia Central. agora, esse papel da China, qual será? Qual seriam os valores da China? A China, até hoje, ela tem feito aquele leap service, ela tem proclamado a adesão aos valores que hoje são universais, mas que foram de origem ocidental, se bem que eles possam ter tido origem na Grécia, em Roma, nas religiões judaicas, cristãs, muçulmanas, eu me refiro àquelas quatro linhas de força que são as linhas que as Nações Unidas procuram seguir, criando os grandes regimes das normas negociadas. Quais são? Direitos humanos, meio ambiente, igualdade de gêneros, homens e mulheres, e promoção de todos os homens com a igualdade possível, promoção de desenvolvimento. Esses são os grandes valores do mundo atual, que são valores leigos, não são mais valores religiosos, nem são valores ideológicos. Eles se encarnam em convenções que formam em conjunto regimes, aos quais você pode acrescentar os regimes de desarmamento, de controle de armas, etc. Mas isso acabou se tornando a herança dos valores do mundo atual, que já não são mais ocidentais. Porque a China, o Japão, a Coreia do Sul, todos esses países aceitam esses valores. Agora, até que ponto eles interiorizam esses valores? Nós temos dúvidas, porque o regime político interno na China não é um regime inteiramente afinado com esses valores. Então, como vai ser um mundo pós-ocidental, um sistema asiático? Eu acredito, por um certo otimismo, que a China mesmo esteja em evolução. e como esse sistema, até hoje, serviu muito bem à China, eu não vejo bem por que a China deveria destruí-lo. Porque, vejam vocês, aí eu volto a um tema que vocês, que são estudantes de relações internacionais, é bom que vocês lembrem de vez em quando. Quais são os países que ameaçam o sistema? Quais são as potências revolucionárias? Revolucionárias, não no sentido interno, como era a Rússia de 1917, que queria mudar o critério de legitimidade. Não era mais o da democracia representativa, que vinha do século XVIII, passava a ser o critério de classe, a classe operária. mudou, portanto, o critério de legitimidade, a organização política do Estado, a organização social, que supostamente ia para a sociedade sem classes, mudou o sistema econômico. Portanto, a Revolução Russa foi um grande elemento de heterogeneidade num sistema que era homogêneo, que era o sistema europeu de antes da Guerra de 14, ele muda tudo. O critério de legitimidade, o sistema político, o sistema econômico, o sistema social. Então, a Rússia, a União Soviética, era uma potência revolucionária, desse ponto de vista. Mas era revolucionária do ponto de vista internacional? Não. Ela pensava que era, mas não era. Vocês sabem que depois dos primeiros momentos de isolamento, quando a União Soviética corta qualquer contato com o mundo exterior, ela começa, pouco a pouco, a participar de reuniões internacionais já aí sob a égide da Sociedade das Nações. Ela não fazia parte. Mas a primeira, acho que se não me engano, é a reunião de Locarno ou de Gênova. É uma reunião que, se eu não estou enganado, o comissário do povo era Maxim Litvinov, não sei se era ele ou se era o Ticherini, era um dos dois. Eu sei que nessa reunião estava se discutindo o problema da expropriação dos investimentos, sobretudo franceses, mas também ingleses, ocidentais, pela Revolução Bolchevista. E se fazia uma pressão grande sobre ele para que o assunto fosse submetido à arbitragem. E ele resistia. E, a certa altura, o representante inglês declara, ele exclama, mas será possível que no mundo inteiro não se possa encontrar um árbitro imparcial que seja aceitável para a União Soviética? E ele, então, responde, o problema, meu caro senhor, é que não há um mundo, há dois mundos. Há o mundo dos capitalistas e há o mundo dos soviéticos. Então, não pode haver... Então, parecia que ela era revolucionária, mas não foi. Tanto assim que a União Soviética entrou para a sociedade das nações quando a Alemanha nazista estava saindo, em 1933. Ela entrou quando ela foi aceita. Ela queria ter aquela legitimidade. e ninguém pode duvidar que um dos países que mais se beneficiou do sistema criado no fim da Segunda Guerra foi a União Soviética, que se expandiu enormemente dentro do sistema. Então, ela não queria destruir o sistema. Quem queria destruir o sistema era o Hitler. Por quê? Porque os objetivos mínimos da política exterior nazista eram incompatíveis com o sistema internacional tal como existia. Exigiam a destruição do sistema. a ideia do Lebensraum, daquela expansão para o leste, de matar de fome 30, 40, 50 milhões de eslavos para abrir aquilo, a colonização germânica. Esses objetivos eram incompatíveis com o sistema. não havia concessão. Isso é um conceito que o Harry Kissinger trata muito bem no início daquele livro, O Mundo Restaurado. Eu aconselho muito vocês a lerem, que é sobre o Congresso de Viena. Então, ele mostra que a potência revolucionária do ponto de vista internacional nem sempre é a potência revolucionária do ponto de vista social. A potência revolucionária é aquela cujos objetivos mínimos exigem a destruição do sistema. Eu diria a você que isso não é o caso da China. Pode ser o da Rússia em alguns casos, naquele contorno. E pode, paradoxalmente, vir a ser o dos Estados Unidos. Pode vir a ser, não é ainda. Mas pode vir a ser. Mas não é a daqueles países que tem todo o interesse na continuação do sistema. Entre eles, é o Brasil. Eu quis mais indicar que, neste momento que nós vivemos, como eu comecei com aquela comparação com o começo dos anos 60, este momento é muito diferente, porque nos anos 60, as questões internacionais estavam à flor da pele. Vocês precisam lembrar que foi a época que se ergueu o muro de Berlim. Em 62, em outubro, houve a crise dos mísseis de Cuba, que foi o momento que se chegou mais perto da destruição nuclear. se algum de vocês ler o discurso de orador de turma que eu fiz da nossa formatura, em 61, com o Jânio, com o Paranifo, vai ver que todo o meu discurso é sobre o perigo do aniquilamento nuclear, que, para nós, era um problema muito palpável para quem tinha 20 anos naquela época. Então, esses problemas internacionais estavam na rua. Havia manifestações pró e contra Cuba. As coisas eram muito fervilhantes. E o Brasil, por outro lado, tinha esses problemas de estrangulamento externo. é comparado a esse momento que eu queria dizer que a política externa hoje é relativamente pouco central nas preocupações do governo. A prova é que você vê que o próprio Cerva foi embora. O Cerva, que tem essas ambições presidenciais, ele deve ter se afastado por vários motivos. Mas imagino que um deles é que ele sentiu que não era lá não é lá que como dizem os americanos. Ele viu que não era bem lá. Ele procurou um outro caminho, não sei qual é. Eu não falo com ele há muito tempo. Mas, no momento atual, eu acho, pessoalmente, como acho o Matias, que seria possível ter uma política externa ativa, brilhante e extremamente propositiva. Se o Brasil resolvesse, por exemplo, assumir isso, tudo o que ele disse, sobre as armas, sobre direitos humanos, sobre meio ambiente, eu não vou repetir, porque tudo o que ele disse eu concordo. um chanceler podia fazer isso. Mas ele está num governo que, infelizmente, é um governo terrível, né? Um governo, sem contar esse lado de corrupção, essas coisas todas, né? Você vê, o Padilha é um homem da bancada ruralista, que tem problemas com índios, com fazendas, então é um governo que não tem condições, porque aí é aquilo que a gente estava discutindo. Uma política externa não só tem que ser fiel a certos valores, mas ela, mal ou bem, ela tem que refletir uma determinada correlação de forças. Se esse governo depende dessa gente, como é que a política externa vai defender os direitos dos indígenas ou da proteção da Amazônia? Não teria o apoio da bancada ruralista. Então, é meio incompatível, é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu acho que com esse governo é uma equação impossível. Eu espero que ele não dure, porque não vejo como ele possa continuar, a não ser que ele mude de posição. Eu devo dizer a vocês que eu mesmo, de uma maneira muito modesta e discreta, tenho tentado, junto com José Goldenberg, com Celso Laffer, com a Isabela Teixeira, ex-ministra, agora estamos falando também com o Roberto Rodrigues. Nós temos um pequeno grupo de ex-ministros, de várias pastas, mas com muita ênfase na questão ambiental, temos procurado sensibilizar o governo para o mal que ele vai fazer a si próprio se ele continuar nessa linha de agressão à Amazônia, aos índios, aos direitos humanos. nós estamos procurando usar mais o argumento que ele entende, que é da imagem, da repercussão fora, etc. Mas nós estamos fazendo um esforço, até agora, muito incipiente. Eu mesmo pretendo falar com o Aloysio, com outras pessoas, nesse sentido de que a gente deve procurar fazer isso. E eu acredito que o presidente poderia ser... O problema é que ele não tem sensibilidade para isso. No ano passado, quando o governo foi escolhido, logo depois eu tinha sido convidado para aquele programa Roda Viva. E eles me perguntaram isso, me perguntaram sobre a questão da participação das mulheres no governo. E eu disse, olha, esse é um governo anacrônico, basta você olhar para as pessoas. São pessoas que estão num cumprimento de onda do século XIX. São pessoas que, se eles chegarem a isso, chegarão pela pressão da opinião pública. Porque, espontaneamente, não é o mundo deles, não é os valores em que eles se movem. E isso, infelizmente, eu acho que continua a ser a realidade aqui. Se bem que eu acho que é importante fazer a pressão. Porque a pressão pode levar os governos a mudarem, se não for por virtude e por necessidade. Eles podem se sentir obrigados. Como, de fato, você vê, ele acabou nomeando a Maria Silva, que ontem se demitiu. Então, você pode... Alguma coisa. Não é fantástico e tal, mas alguma coisa. Então, respondendo a essa primeira pergunta, é isso. Eu acho, sim, que é possível. E que, dependendo do ministro, se ele tiver essa convicção, talvez não dure. Ele pode tentar fazer. Agora, a segunda pergunta. Que próximo passo? Não só o PSDB, viu? Eu penso, viu, que sem uma reforma profunda do sistema político, nós não vamos sair dessa crise. Eu creio que é uma grande ilusão de que muita gente é vítima pensar que, com uma relativa normalização da situação, como parecia possível antes desse último episódio, nós chegaríamos a 2018 e com condições econômicas um pouco melhores haveria as eleições e que das eleições emergiria um governo, sabe lá como fosse, razoável. Eu penso que, mesmo nessa hipótese, que hoje já parece pouco plausível, por causa do que está acontecendo, dificilmente se chegaria a alguma coisa razoável. primeiro porque seria difícil ter uma eleição de tipo majoritário com essas regras que nós temos, os candidatos, vocês se lembram quando se falava nisso, o candidato PSDB ia ser o Aécio Neves, ou Geraldo Alckmin. Então, como vocês veem, pela lógica desse sistema, não há renovação possível. Não há renovação possível. E ainda que houvesse, apenas para argumentar, vamos imaginar por um passe de mágica que houvesse a eleição e uma figura estupenda que nós não soubemos um Macron brasileiro fosse eleito, ele ia ter que governar com 36 partidos, ia ter que fazer tudo o que os outros estão fazendo. Entende? Então, eu penso que esses sistemas tem que, essa crise, como diziam os americanos, que a gente nunca deve desperdiçar uma boa crise. que uma crise deve servir, pelo menos, para catalisar uma mudança. Seria uma pena se essa crise, em vez de catalisar a mudança, tivesse um desenlace que seria apenas uma crise crônica. Como é o caso da Itália, por exemplo. A Itália, que é um país que eu acompanho de perto, por várias razões, até de família, a Itália é um país que não resolve as crises. Acabaram todos os partidos, acabou a Manipulite, continuaram, aí veio o Renzi, que parecia que era a salvação, agora ele também já não parece tanto, e continua. A Itália vai de tropeço em tropeço, como se diz em inglês, mothering through. é como um bêbado, que vai andando, caindo, se levantando. A Argentina é um pouco assim, estava em uma fase um pouco melhor, porque teve eleições, mas ninguém deve ter ilusão, não houve uma mudança dos partidos, nem do sistema, nem nada disso. Então, esse tipo de coisa eu acho que é o pior, sabe? porque você vai vivendo, vai sobrevivendo, mas, aí volto a dizer aquilo que eu dizia, não de uma maneira estática, cada vez um pouco pior. Você vê, a Argentina tinha uma grande universidade, um grande sistema de educação, hoje em dia já não tem tanto. Depois de 60, 70 anos, aquilo vai, ainda eles têm uma superioridade grande sobre nós, porque eles tinham muita gordura para queimar, então tem um nível cultural, um nível educacional, um nível de recursos humanos bem melhor do que o nosso. Mas aquilo vai se gastando, como a Rússia também está gastando, todo aquele capital que tinha de grandes cientistas, disso, daquilo. E a Itália, as pessoas vão embora, ninguém mais quer ficar lá e tal, não tem esperança, jovens não têm esperança. Então, eu não acho que esse seja um caminho bom, embora, infelizmente, a Inésia, às vezes, favorece esse tipo de coisa, de muddling through, porque é uma forma de você adiar, enfrentar os problemas graves. Porque não é fácil, você teria que fazer uma reforma, praticamente não uma constituição nova, que eu acho que a constituição tem muita coisa apreciável que podia se manter. Mas o capítulo do sistema político teria que ser mudado, teria que ter um outro sistema eleitoral. O sistema eleitoral, tal como nós temos, e aí não se confunde com o sistema político, embora eles sejam muito ligados, é um sistema que impede o aparecimento de lideranças novas. Eu tenho um amigo americano que sempre me diz isso. Como é que se explica que no Brasil não há lideranças novas? Porque você vê que tem essa coisa curiosa. A Itália e a França são países suadizant velhos, de velha história, mas com uma classe política, a classe política, eu não gosto da palavra, porque a política não é uma classe, mas de um setor político que é muito mais jovem que aqui. O Macron tem 39, o Matteo Renzi, quando se elegeu, também tinha 39. Os ministros, todos têm 30, 40 anos. E aí também é uma palavra de cautela. Liderança nova não quer dizer liderança melhor, necessariamente. Às vezes pode não ser melhor. Mas a renovação da liderança não ocorre aqui, porque o nosso sistema eleitoral é um sistema perverso. Eu me lembro, e aí eu cito o meu próprio caso, quando nos anos 50 eu tinha 18 anos, eu fiz 18 anos em 55, 54, 55, quando Getúlio se suicidou. Nessa época eu gostava muito de política, eu participava muito, e eu queria ter uma vida política. Por que eu não seguia uma carreira política? Porque eu sabia, já então, que já naquela época, e isso não mudou no Brasil, você só se elege ou se você tiver dinheiro, precisa ter muito dinheiro para se eleger, ou se você faz parte de uma dinastia como essas de alguns estados do Nordeste ou do Norte de Minas, em que o cargo de deputado passa de pai para filho, ou então se você é um astro da televisão, do rádio, do futebol, se você não fit nenhuma dessas três categorias, é muito difícil. Tem um ou outro, o Serra, por exemplo, que também era de uma origem humilde como a minha, eu sou do Brasil, ele era da Moca, o pai dele tinha uma barraca de frutas no mercado, o meu tio tinha um açougue no mercado, eu ia lá e tal, ele era um pouco mais jovem do que eu. Então, ele conseguiu, porque através da política estudantil ele se fez, como o Lindenberg faria e outros, mas não são muitos, são poucos. Então, o que que acaba acontecendo? Esse sistema não permite uma pessoa chegar a ser deputado. Na Itália e na França, assim, porque tem a lista de partido. E é distrito. Se nós tivéssemos uma eleição de distrito, você vê, o Chico seria candidato aqui pelo Paraíso. E no Paraíso ele seria conhecido, um pilantra você conhece, na sua rua você conhece quem é pilantra. Você logo sabe. Agora, se você tem que se candidatar em 550 municípios de São Paulo, aí não dá. Você tem que ter 10, 15 milhões para pagar e tal. Então, é apenas para mostrar que se não passar por essa reforma, esse sistema se auto-perpetua. Por que que eles não estão nem aí com a Lava Jato? Porque eles sabem que se houver eleições no ano que vem, a maioria deles volta. E se não for eleito, porque está muito na imprensa, vem gente parecida a eles, apenas que você não conhece. É por isso que eu tenho dito, para eles, para todos, desde o tema até o último deputado, o que está acontecendo, é como uma ventania em que você segura o boné na cabeça. Só que eles não percebem que eles podem perder a cabeça, que é o que eu desejo. Que é o que eu desejo. Mas eles pensam que não, que é só passar essa ventania, vem aí o ano que vem e vai ser tudo igual. Por isso é que o Temer continua recebendo o sujeito. Não mudou nada. Eles acham que os outros tiveram falta de sorte, porque foram gravados, até que eles mesmos são gravados. O que é mais espantoso é que eles ainda caem nessas coisas. Isso é que é mais extraordinário. Como eles ainda não entraram nesse jogo novo. Mas vão entrar, hein? Pouco a pouco eles vão entrar. Sabe que os italianos, hoje em dia, ninguém cai no negócio deles. Aqui as firmas italianas, quando tem um assunto qualquer para resolver, você pega um avião em Milão, vem até aqui e conversa no parque. Ninguém conversa por telefone. Ninguém manda um e-mail, né? Ou ninguém tem uma planilha que diz CX. Ninguém tem. Ninguém tem. Eles são cada vez mais sofisticados. Na Itália, hoje em dia, é dificílimo você pegar alguém. Aqui o pessoal ainda... Eu, como conheci o Serva, estava procurando intermediar uma conversa com ele quando ele saiu. Então, ainda não fizemos nada. Quer dizer, é mais uma veleidade de ter alguma influência do que uma realidade. Então, na prática não há nada. Eu dei como exemplo apenas para mostrar de que, mesmo numa situação como essa, dá para você tentar fazer alguma coisa. Se puder, pelo menos agir nesse sentido. Então, até agora não há nada. Sobre a América Latina, viu? O continente tem uma situação muito peculiar nesse mundo atual. É curioso, se vocês pararem um pouco para pensar, que a América Latina não só não tem nada a ver com a agenda que os americanos chamavam uns anos atrás de Global Challenges and New Threats. Os desafios globais e as novas ameaças. Isso estava muito em voga na época que o Kofi Annan fez aquela grande tentativa de reforma da ONU, em 2005. Sabe que ele tinha criado um grupo de sábios, né? O Baena Soares fazia parte, até foi sugestão minha o nome do Baena ao Kofi Annan, e tinha lá um relatório, né? E os sábios daquela época, não esse grupo, esse grupo abriu mais, mas os sábios daquela época, para eles as ameaças e desafios eram todas as ameaças da perspectiva americana-ocidental. Era a proliferação de armas e destruição de massas, biológicas, químicas e nucleares. Era o problema do terrorismo, que já começava então, era o Al-Qaeda, né? Era o problema, aquele complexo de problemas do Oriente Médio. Isso foi antes da Rússia botar as mangas de fora. Então, eram todos os problemas tais como percebidos pela Aliança Atlântica, digamos, né? Foi aí que esse grupo disse, ah, peraí, tem o problema da fome na África, tem o problema da AIDS, tem o problema disso e daquilo, né? E aí botou um conjunto de problemas que não eram só aqueles percebidos do ponto de vista do governo norte-americano. Mas o que era interessante é que nessa agenda de segurança, que até hoje é basicamente a agenda ocidental, a América Latina não tem lugar, porque essa agenda continua sendo o quê? O perigo da Coreia do Norte de explodir, enfim, de se tornar cada vez mais uma ameaça, o perigo do terrorismo fundamentalista continuar a se espraiar, mesmo que termine o Daer, o ISIS, que haja outros, né? O que vai acontecer no Afeganistão se os americanos saírem, se bem que eles vão ter que ficar lá pelos próximos 30 anos, né? O que vai acontecer no Iraque, o que vai acontecer na Líbia, né? Na época do Obama era a ideia da China, né? Do pivô asiático, os americanos queriam estar mais na Ásia para evitar que a China impusesse a sua hegemonia no mar do sul da China, né? O problema da Rússia no seu entorno, né? Ucrânia, Georgia, etc. Então, o que esses problemas têm em comum? É que neles a América Latina não centra, como se diz em italiano, não entra para nada, não tem América Latina. Quer dizer, você dirá que a América Latina é como se não existisse, né? A América Latina é um planeta Saturno, não tem nada a ver com isso. Porque não tem fundamentalismo islâmico, não tem nada. Daí a desimportância da América Latina. Se os latino-americanos apenas se matam entre eles, não tem o menor problema, né? 60 mil por ano no Brasil, em Honduras, que tem o maior índice. O mundo não se abala com isso, porque não está criando nenhum problema. Porque ninguém está saindo aí para fazer um atentado em Washington, né? Como o Daer faz. Digamos, a América Latina, desde que acabou a Guerra Fria, que Cuba perdeu a importância, e que a Venezuela não tem a menor relevância, ainda que os venezuelanos façam lá o que bem entenderem, né? A América Latina é um lugar do mundo que só interessa a nós porque nós vivemos na América Latina. Para os outros, como dizia aquele grande jornalista americano, que foi durante muito tempo o homem central do New York Times, que, aliás, não era americano, ele era escocês, ele dizia os americanos estão prontos a fazer tudo pela América Latina. Estamos prontos a dar dinheiro, a financiar, a fazer comércio. A única coisa que nós não queremos ler nem ouvir falar da América Latina. Não vem nos falar da América Latina, basta! Então, olha, a América Latina é uma parte do mundo que não entra. Como ela não entra como parte do problema, ela não faz parte da agenda. Porque os outros todos entram. Você vê que é curioso que o One Belt, o One Road da China não tem a América Latina, mas tem a África. Já está fazendo uma estrada de ferro no Quênia, entre a capital e Mombasa. Entendeu? Então, esses continentes, Europa, Ásia, Oriente Médio, não é bem continente, África, todos eles entram. Porque todos eles estão no caldeirão de problemas. Tem terrorismo, tem isso, tem aquilo. Então, eles todos fazem parte. E a própria China está dando atenção a eles. A China está comprando aqui todas as companhias de energia e tal. Mas aí é porque é um bom investimento. Não é por outra coisa. Então, é preciso ver, primeira coisa, que a América Latina não está no radar internacional. Ela está entregue a si própria. Se ela se desestabilizar, ela passará a contar apenas e na medida em que isso afetar os outros. Se passar a haver um movimento, se as maras, os grupos de Honduras, passarem a explodir prédios em Nova York, aí vai ser um problema para os Estados Unidos. Enquanto isso não for, enquanto eles matarem o pessoal em Honduras, não afeta ninguém. Então, dizendo isso, o que se poderia ter como política na América Latina? Bem, para começar, seria necessário que os latino-americanos se pusessem de acordo sobre algumas coisas. Por exemplo, eu achei que quando o Trump anunciou que ia fazer o muro na fronteira com o México, logo no começo do governo, que já tinha anunciado na campanha, eu não fui consultado, mas se tivesse sido, eu teria dito ao presidente, quer dizer, aqui, não fui consultado aqui, porque aqui fizeram uma nota e tal. Mas se eu tivesse sido consultado, eu diria, olha, o presidente, seria a hora do senhor ligar para o presidente do México. Não para fazer uma guerra qualquer com os Estados Unidos, mas dizer, olha, nós estamos com vocês, esse muro não é só contra vocês, é contra nós, é contra todo mundo que está ao sul do Rio Grande. Se fosse o Juscelino Kubitschek, o Juscelino, quando houve aquelas manifestações que quase que ameaçaram o Nixon quando ele visitou a América Latina, você sabe que o Nixon, em 58, tinha vindo como representante do Eisenhower para a posse do presidente Frundizi na Argentina. E daí ele foi a Lima e foi a Caracas. Quando chegou lá, assim, sem nenhuma, sem nenhum pré-anúncio, houve manifestações violentíssimas. Em Caracas, ele quase que foi agredido, tiveram que salvá-lo aí do meio da multidão. Aquilo causou um trauma, né? Porque foi um relâmpago num céu azul, né? E o Kubitschek, com assessoria do Augusto Frederico Schmidt, de um grupo de diplomatas, aproveitou aquela oportunidade para mandar uma carta pública ao Eisenhower dizendo que era o momento de repensar o pacto entre os Estados Unidos e a América Latina. Que esse pacto já não estava satisfazendo. Essa hostilidade aos Estados Unidos revelava alguma coisa grave. Foi o ano em que o Fidel chegou ao poder em Cuba. Então, ele propôs, olha, vamos fazer uma grande reunião para renovar o ideal pan-americano dando a ele um conteúdo de ajuda econômica. Ele queria sair porque era o tema dele, né? O tema do desenvolvimento econômico. E aquilo pegou, né? Pegou, teve um certo efeito, né? O que eu queria dizer é que num momento como hoje teria sido um momento para dizer, olha, nós latino-americanos estamos sendo vítimas, né? Tanto desse muro como do problema das migrações, que é o problema do muro, o problema das drogas, né? Ou, no caso do México, até o problema do comércio, né? Então, vamos ver se a gente conversa aqui, ver que resposta nós podemos ter. Vamos aprofundar a nossa integração, né? Vamos ver se fazemos um pontes com outros países, né? Europa, Japão, China, outros países. Agora, isso não aconteceu. Por que não aconteceu? E nem vai acontecer. Porque os latino-americanos, cada um quer se salvar individualmente com os Estados Unidos. Os mexicanos, desde o começo, acharam que iam se entender com os americanos. e talvez eles tenham até razão. Vocês sabem que o Penha Nieto, durante a campanha, chegou a convidar o Trump. Não saiu bem, né? Para ele foi muito ruim. Mas ele fez isso por quê? Porque ele tinha um ministro, que era o ministro da economia, que estudou nos Estados Unidos, que fala muito bem inglês, que é amigo do Genvo, do Trump. E esse homem é que montou aquilo. O presidente se saiu muito mal, o mexicano. Mas, depois, esse ministro teve que se demitir e voltou como chanceler. Agora, ele é o chanceler. E ele está na mesma linha. Vamos conversar com o Kushner, com o fulano de tal, com o Ciclano. Quer dizer, o México quer se salvar dizendo olha, eu estou aqui, sou vizinho, estou aqui pertinho de vocês, né? Vocês estão equivocados, não precisa fazer muro e tal. Quer dizer, quanto mais pancada ele dá, mais eles querem encontrar uma solução salvando-se a eles mesmos. Porque eles já se sentem parte da América do Norte. É um sócio menor da América do Canadá, Estados Unidos. Os outros, muito divididos, como tem estado nos últimos tempos. A América Latina, hoje em dia, continua dividida como vem estando desde que começou esse movimento bolivariano e que sucedeu aquela fase em que se pensava que todos os países da América Latina iam encontrar um caminho através do consenso de Washington. Boas políticas econômicas, privatização, bons acordos comerciais. Desse grupo inicial, que mudou de alma, mudou de visão do mundo, poucos ficaram fiéis a essa alternativa. Um deles é o Chile, ficou mais ou menos nessa linha. Outro é o México. Um terceiro é a Costa Rica. Praticamente acaba aí. Esses três são os três que ficaram fiéis. Num grau mais atenuado, tem a Colômbia, tem o Peru, também estão mais ou menos nessa linha que você pode chamar de países liberais, liberais em economia, em mercado, em democracia representativa. Há um outro grupo, que é um grupo mais extremo, que é a Venezuela, que foi o Equador do Rafael Correa, a Bolívia do Evo Morales, são muito diferentes, até como regimes. Vocês sabem que o Evo Morales tem uma política econômica que, comparado à política econômica brasileira, é um bastião da ortodoxia. Então, esses países são muito diferentes, entende? Eles querem fazer o socialismo do século XXI. Então, vocês veem, no meio disso, tinha até pouco tempo atrás, tinha o Brasil da Dilma e do Lula, tinha a Argentina do Kirchner. Agora, a Argentina está mais ou menos a meio caminho do pessoal mais liberal. O Brasil não se sabe a meio caminho do quê. O Brasil não sabe para que lado ele está indo. Então, como é que vai juntar esse povo todo e dizer, olha, vamos fazer uma política de integração? Eu uma vez disse isso em Lima, quando o ex-chanceleiro do Peru, que era muito amigo meu, Garcia Belaunde, José Antônio Garcia Belaunde, me convidou para falar em uma reunião em que estavam todos os embaixadores do Peru no mundo. E eu contei a eles, já naquela época, já faz muitos anos, que havia uma história sobre a Guerra Civil Espanhola na época da República que antecedeu o levante do Franco, em 1936. Essa República Espanhola, vocês sabem, foi uma monarquia, porque eles tinham acabado com a monarquia, o Afonso XIII tinha ido embora, e aí juntaram governos que não tinham nenhuma coerência. Às vezes, havia governos que iam desde os carlistas, que eram a favor da monarquia absoluta. Os carlistas não aceitavam a monarquia com constituição. Iam desde os carlistas até os anarquistas, no extremo oposto. Então, era um saco de gatos. Aquilo ia se sucedendo e, no final, acabou como todo mundo sabe. E contava-se na Espanha, naquela época, uma história, uma anedota, de que havia um cidadão muito rico em Barcelona que tinha ganho uma fortuna com o comércio tradicional e que desconfiava muito do progresso moderno. Mas, no final, tanto insistiram com ele que ele aceitou fazer uma viagem no trem expresso que ia de Barcelona a Madrid, Madrid, Barcelona. E, quando ele estava no trem, ele estava encantado, com a beleza do trem, aquela velocidade. Era um trem de 34, 35, que fazia uma escala no meio do caminho para o almoço, portanto, não era tão expresso. Mas só tinha meia hora para o almoço. E o homem foi almoçar, não se deu conta, passou da hora. Quando ele voltou para a estação, tinha um outro trem, que era o contrário, que ia para Barcelona. E ele entrou sem perceber, se sentou em controle a uma pessoa que ele não tinha visto, começou a conversar, louvando as maravilhas do progresso moderno, que coisa extraordinária. Eu resistia há muito tempo, mas agora eu estou vendo que eu estava errado e tal. Diz assim, o senhor vê, o senhor vê, o senhor vem de onde? É o quê? Ele disse, não, eu sou um advogado de Madrid, eu estou indo para Barcelona. O senhor está vendo o milagre do progresso moderno? O senhor é de Madrid, vai para Barcelona, eu vou de Barcelona a Madrid, estamos ambos no mesmo trem. E eu dizia, olha, o expresso do socialismo do século XXI não pode transportar os chilenos, os mexicanos, os costarricenses, entende? Nós não somos unidos, apesar de tudo que nós dizemos. Nós somos um saco de gatos. Nós pensamos de forma muito diferente. Então, qual que deveria ser a política do Brasil na América do Sul? Deveria começar por aquilo em que nós temos uma certa influência. Argentina, Paraguai, Uruguai. Para começar, no momento atual, nós não temos influência nenhuma, porque esses países olham para o Brasil com comiseração. Então, nós tínhamos que primeiro sair dessa crise que nós estamos para depois poder conversar com eles. Digamos que a gente só saísse da crise. Aí nós poderíamos tentar ver, por exemplo, a negociação do Mercosul com a União Europeia é uma possibilidade. A última sessão que houve em Buenos Aires até avançou. Nós poderíamos tentar fazer uma ponte com esses países do Pacífico, já que, como dizia muito bem o Matias, nós temos que nos abrir, a economia está muito fechada. Podíamos começar a nos abrir com eles, com os mexicanos, com esse pessoal todo. Já aí formaríamos um grupo. Teríamos que ter relação normal. e ia ser difícil a gente se integrar com a Venezuela do Maduro, ou com a Bolívia do Evo. Mas o Evo, metade da venda dele é venda de gás para a Petrobras. Portanto, continua sendo possível uma cooperação prática, bem no terreno da realidade. Eu acho que daria, se o Brasil tivesse autoridade moral, daria para fazer um movimento que não fosse só brasileiro. E aí eu respondo a última pergunta. Um movimento em favor dos valores do sistema multilateral. Inclusive tentando ajudar se houvesse diminuição de participação americana. Não digo como paymaster, porque nós aqui não temos dinheiro nem para nós, quanto mais para essas coisas. Mas que pelo menos pudesse ajudar a manter vivo esse ideal de um sistema multilateral. Porque não é só o Brasil. Todos os países latino-americanos, que são países fracos, que não têm defesa militar própria, dependem disso. Se nós tivéssemos no mundo uma catástrofe e o sistema das Nações Unidas desaparecesse para ceder lugar àquele sistema que existia antes da Primeira Guerra Mundial, que é um sistema multipolar, mas é o sistema multipolar que levou as duas guerras. Não é? O multipolar é um problema tremendo, se não tiver, se não for baseado em regras. Se for baseado apenas no poder, nu e cru, aí o Brasil tinha que mudar todas as prioridades. Tinha que botar de novo... Você sabe que no passado o Brasil teve momentos na sua história em que ele gastava mais de 60% do orçamento com a defesa. Na época da Guerra do Paraguai, por exemplo, nos primeiros anos da Guerra da Cisplatina. Então, o Brasil tinha que voltar a gastar dinheiro com defesa, a querer ter a bomba nuclear. Era outro país. Ninguém quer esse país. E nem nós, nem os outros. Então, nós teríamos que tentar evitar que se chegasse a isso. Agora, como eu disse, e aí eu volto, eu não tenho nenhuma maneira de prever o que vai acontecer. No momento atual, por incrível que pareça, eu vejo na China uma certa esperança. porque, afinal de contas, não foi a China que invadiu o Iraque. A China está querendo de novo botar dinheiro em infraestrutura física. Eu tenho minhas dúvidas sobre os valores chineses, mas até agora eles têm ajudado, tem sido um fator de relativa estabilidade. se vai ser assim no futuro, eu não sei. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.